Bom dia! Bom dia! A gente pegou um caiaque hoje. Olha que beleza essa água. Transparente pra caramba. E vamos dar uma volta aí nos bancos de areia que tem e umas ilhas e então. Não sabemos muito bem para que lado é, mas olha que beleza. Bom, vamos lá! Oi pessoal! Primeira parada. Banco de areia. Olha aqui onde a gente tá. Nem tá tão longe, né? O que será? Ah, é longe sim, meu. Remando... Um quilômetro, dois quilômetros, foi meia hora remando mais ou menos. Gente, olha! Precisa de preparo, viu? Queria fazer caiaque, faz umas 20 flexões de braço todo dia. Só tô preparada. Que nem a gente, né amor? Ah, é? Mas olha que beleza isso! É uma loucura! Nossa, a água hoje está especialmente transparente. É. Os peixinhos parece que estão voando. É. Estão flutuando. E tem outras coisas aqui que a gente já tava dando uma voltinha antes. Vou mostrar pra vocês. Obviamente agora não vai aparecer nada. Agora não vai ter nada. Ah, tem uma água viva meio morta. Ali tem uns corais de pe... uns corais... uns cardumes. Olha aqui que tem. Olha aqui que tem. Vocês já viram alguma coisa assim, gente? Pode também. Pera aí, deixa eu ficar tranquila. Vocês já viram uma estrela do mar desse jeito, de verdade, viva? Pode pegar assim? Sim. Cuidado com o veneno. Olha o tamanho desse bicho. Olha o tamanho desse bicho. Assim. Mostra do outro lado, olha. É 3 kg de estrela do mar. Coisa mais linda. Eu nunca vi. Nada igual. As estrelas do mar que eu já conheci são feias, coitado. Que pequenas. Marrom. Olha, aqui tem um coco do mar. Tem um coco do mar. Tem um coco do mar. Oi, pessoal. Chegamos aqui no nosso Paralelo número 2. Olha esse lugar A definição de ilha paradisíaca Se você olha no dicionário, você vai encontrar uma foto dessa ilha aqui Uma beleza Foi duro, né amor? A natureza é muito mais longe, atrás daquele morro ali é difícil ver com o caiaque Mas só tem a gente nessa praia Tem aqui umas casinhas de pescadores, umas coisas bem rústicas Ali pra lá tem uns barcos Imagino que seja alguma vila pequena Eu vou ver, né? O Max não tá afim de caminhar não Vai variar Tá sobra pra mim Cheguei aqui na ponta da ilha Tem uma vila de pescadores ali O pessoal não tá muito simpático não Mas a areia aqui desse lado tá bem mais fininha Uma loucura esse lugar, gente Difícil de descrever E eu acho que essa ilha não entrou nada turística Pelo menos não aparenta Bom, você que achava que esse era grande? Porque você não viu esse Tcharam Olha isso, gente Uma concha Pesarinha Uff Nossa Quanto? 3 quilos? 8 quilos Olha isso Olha isso O piso aqui Já era Já era Tá bom tirar daqui, né? Molusco que deve sair daqui de dentro É um bicho de molusco Plumba A ilha toda pra gente Tirando os locais Tem uns locais aí Que Estão fazendo a história deles aí A cor da água É uma loucura De loucos Ai, a temperatura perfeita Ui, quando tá bom É o sol Muito forte E a gente não sabe que oração deve ser Cheguei Que a uma Meio dia a uma Que dia A Deia tá com vontade de ter um barquinho desse Morar num barco Ai, eu Chegando aqui na Filipinas Me dá vontade de morar num veleiro O que vocês acham? Eu acho uma boa, né? Resolve vários problemas Bom, finalmente chegamos Na última praia porque é um recurso a fazer qualquer outra coisa Foi foda Foi foda pra caramba Nossa, foi duro Duro? Olha, a gente tava naquela ilha ali, ó Mas parece perto Parece perto, mas não é perto Parece perto, mas não é perto Tem um salmão Salmão Nada contra a corrente? A gente nada contra a corrente A gente nada contra a corrente Nós estamos de salmão, da Noruega Salmão Da América Latina O que é isso? Um pássaro Olha a cor da água Fala Amor de Deus Vai, mostra pra aí Mostra pra aí Amor Falei? Falei 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 da água Falei da água Falei da água Falei da água Essa parte aqui tem umas pedras Nossa A gente ficou travado aqui nas pedras A gente teve que dar a volta toda por lá Mas olha que beleza, hein? Tranquilo Não tem ninguém enchendo o saco Querendo vender Tem uns coqueiros aí que dá um medo Tem uns cheios dos cocos Dá um pouquinho de medo E tem caranguejo E uma cor da água que não existe Paralelo no mundo Eu acho que eu não sou muito bom Para descrever É tudo muito lindo Só isso Isso também fala Isso também fala Você Sim Sim É plantado, né? Esses coqueiros Ou é natural? Até que cai um coco na sua testa Que bom? Que bom? Que bom? Que bom? Que bom? Uma dormidinha que a gente merece Que bom? Uma dormidinha que vem Já estou deixando Estou deixando Estou deixando Estou deixando E a casa Achei Temido 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 A más parada Temido Legenda Adriana Zanotto